DJ GM, espalha na ela caralho, vai! Piranha pra todo lado, é baile de favela, elas tão cheias de tesão Eu boto, não boto na bucetinha, boto, não boto no bolsetão Boto não boto na bucetinha, boto não boto no bucetão Seraquinha malvada, seraquinha do mal Seraquinha malvada, seraquinha do mal Geral, geral Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou Nós maltrata, elas volta, nós sabe que elas gostam Ela quer sentar a qualquer hora Passa o pão gostoso nessas puta que ela volta Passa o pão gostoso nessas puta Mas se fizer ela gozar, ela não vai sair da bota Passa o pão gostoso nessas puta que ela volta Passa o pão gostoso nessas puta que ela volta Volta aí, DJ GM, pro bagulho ficar sinistro DJ GM, espana ela caralho, vai Esse é o DJ GM, GM DJ Então solta esse pontinho, solta, boto outra vez Boto outra vez Irã é pra todo lado, é baile de favela Elas tão cheias de tesão Eu boto, não boto na bucetinha Boto, não boto no bucetão Boto, não boto na bucetinha Boto, não boto no bucetão Boto, não boto na bucetinha Seraquinha malvada Seraquinha do mal Seraquinha malvada Seraquinha do mal Não quebrou, quebrou, não quebrou Nós maltrata, elas voltam Nós sabe que elas gostam Ela quer sentar a qualquer hora Passa o pão gostoso nessas puta que ela volta Passa o pão gostoso nessas puta Mas se fizer ela gozar, ela não vai sair da bota Passa o pão gostoso nessas puta que ela volta Passa o pão gostoso nessas puta que ela volta Volta aí DJ GM pro bagulho ficar sinistro DJ GM, espera ela caralho, vai Esse é o DJ GM, GM DJ Tudo, vamos embora Então solta esse pontinho, solta o outro outra vez Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí E aí E aí Obrigado.